Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Comunidade Sebrae. Essa é a estreia do nosso ConnectCast. Antes nós tínhamos o Connect, que eram nossas lives ao vivo no YouTube do Sebrae Paraná. E agora estamos com esse novo formato de conteúdo para vocês. E teremos vários convidados aqui muito especiais. Tudo produzido exclusivamente para a Comunidade Sebrae. Então, temos o nosso ConnectCast. Hoje temos uma convidada super especial aqui com a gente. A gente vai conversar com a Dani Ângel. Dani, tudo bem? Tudo jóia, Bianca. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, eu sou a Bianca Becker, eu sou consultora do Sebrae. Sou coordenadora das comunidades digitais no Sebrae Paraná. Já trabalho, vou fazer 10 anos já no Sebrae Paraná. E é um prazer, Dani, estar aqui com você. Eu vou contar para vocês um pouquinho quem que é a Dani. A Dani é empreendedora do reino de Deus. Seu diferencial é marketing e espiritualidade. Ela é treinadora digital. Ensina os empreendedores a se posicionarem nas redes sociais. É estrategista digital, palestrante, mentora de negócios. E é colunista do jornal Indústria e Comércio. Ó, temos um baita currículo aí, né, Dani? É isso mesmo. Eu trabalho no marketing digital desde 2018, Bianca. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Porque remete ao meu primeiro emprego. Que é... Eu era locutora. Você acredita que eu comecei a trabalhar... A minha carreira de comunicação, eu comecei em um estúdio de rádio com 13 anos de idade. É isso mesmo. Então, estar aqui hoje estreando o podcast da Comunidade Sebrae com você é um prazer muito grande. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, Dani. Nós que agradecemos você estar aqui com a gente. Pessoal, então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é o poder dos vídeos. Como que a gente pode usar os vídeos da produção de conteúdo em vídeo para alavancar as suas vendas. E aí, já vamos entrar, né, Dani, na nossa primeira pergunta. Por que que hoje os empresários, os empreendedores, eles têm que ter esse olhar para o vídeo? Por que que o vídeo hoje, ele é uma realidade e, com certeza, tendência, né, daqui para frente? É, eu sempre digo que o vídeo, ele deixou de ser uma tendência, Bianca. Ele é uma realidade. Você falou tudo. É importante a gente entender o que significam as redes sociais hoje. Então, eu e você, cada um de nós, a gente tem um canal de comunicação nas nossas mãos. O Instagram hoje é como se fosse um canal de TV. E lá dentro, você tem cinco formas de fazer vídeos. Então, é as lives, reels, stories, o feed e no direct. Então, são cinco canais de vídeos dentro de uma plataforma, que é o Instagram. Além disso, nós temos o TikTok, nós temos o LinkedIn, temos o YouTube. E todas as outras próximas redes sociais, que agora é o metaverso, né, é vídeos. Então, por esse motivo, os empreendedores, eles precisam se posicionar no digital através do vídeo. Porque, antigamente, a gente tinha que gastar uma grana alta para poder anunciar na TV ou no rádio. Eu vim do rádio. Então, é muito caro hoje ainda você fazer um anúncio de 30 segundos numa emissora de TV. Só que nós temos as redes sociais. Elas são gratuitas. E hoje você pode fazer o seu anúncio dentro do seu Instagram. E aí, o vídeo é essa forma de você se comunicar com as pessoas. E o vídeo, por que ele é tão poderoso? Porque você conversa com as pessoas em três dimensões. Então, hoje nós estamos aqui presencialmente. Está sendo gravado. As pessoas estão nos assistindo. E elas estão se conectando com a gente. Porque tem pessoas que são visuais. Então, elas precisam olhar para a gente, para ela se conectar conosco. Tem pessoas que são visuais. Elas precisam ouvir a nossa voz. Tem gente que não precisa nem olhar para a câmera. Só de ouvir a minha voz e a sua, ela já se conecta com a gente. E tem pessoas que são sinestésicas. Então, elas conseguem sentir a nossa energia através do vídeo. Perceba como o vídeo é tão poderoso. Então, ele conversa com as pessoas nas três dimensões. Visual, auditiva e sinestésica. É como se estivesse presencialmente um olhando para o outro. Então, por isso que o vídeo é tão poderoso. E hoje nós vamos falar das estratégias, né? Isso mesmo. E o vídeo, ele gera muita conexão. Gera muita identificação, né, Dani? Eu acredito que o vídeo, ele mostra muito como nós somos de verdade. E as pessoas se conectam exatamente com isso, né? Com quem é de verdade. Então, o vídeo, ele está muito presente. É um dos formatos que mais geram engajamento. Que as pessoas mais preferem, né, consumir hoje em dia. Então, é uma estratégia que os empresários, eles precisam olhar. E trazer isso, absorver isso para dentro da empresa deles. Dani, e que tipos de vídeo que os empreendedores podem produzir? Ah, essa pergunta é maravilhosa. Bom, daí eu vou falar de produção de conteúdo, então. São quatro tipos de conteúdo que você deve utilizar nos seus vídeos, né? Um conteúdo, primeiro deles, primeiro tipo de vídeo que você deve fazer, é um vídeo que ensina. É um vídeo que vai trazer algo técnico, que vai ensinar alguma coisa para as pessoas. Esse é o primeiro tipo de vídeo que você deve produzir. Porque esse vídeo é como se você estivesse vendendo o seu produto ou o seu serviço de uma forma que a pessoa não está percebendo o que você está vendendo para ela. Olha que poder é isso. Você está ensinando para ela alguma coisa sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Por exemplo, uma loja de roupas. A pessoa, ela vende roupas e ela vai ensinar as outras pessoas a se vestir. Olha, esse blazer que você está usando hoje, ele fica ótimo para um trabalho, mas se você mudar a blusa, colocar um croppetzinho, você pode ir para um happy hour. Então, você está ensinando a pessoa a se vestir. Aí, a pessoa nem estava pensando em comprar esse blazer, mas ela viu você falando. Ela viu você usando, ela ficou com vontade de comprar e ela vai até você. Então, o primeiro tipo de conteúdo é um conteúdo que ensina. Como usar, como funciona, para que serve. Você gera valor na pessoa quando você faz um vídeo ensinando alguma coisa. Isso é muito poderoso. O segundo tipo de vídeo que eu recomendo é o vídeo de entretenimento, Bianca. A gente precisa trazer um vídeo de entretenimento. Porque a rede, ela é social. Não é para você ficar vendendo o tempo todo. Então, precisa ter esse equilíbrio de trazer também um conteúdo de entretenimento. Não é aquelas dancinhas o tempo todo. Tem gente que não gosta de dançar e está tudo bem. Mas, o que é um conteúdo de entretenimento? É você mostrando você num hobby, você passeando, você em uma viagem. Você entra num lugar bonito, você quer mostrar aquilo. Isso é entretenimento. De repente, você gosta de cozinhar no final de semana, mostra você cozinhando. Ou você passeando com um cachorro. Tudo isso é entretenimento. E o último tipo de vídeo que eu recomendo é o vídeo de venda. Você tem que fazer um vídeo de vendas. Depois que você gerou valor, depois que você ensinou, depois que você trouxe entretenimento. Você pode, sim, publicar pelo menos uma vez por semana um vídeo de vendas. E isso faz você vender, porque a pessoa já se conectou com você antes. Já se identificou, já conhece você. Ela está pronta para comprar de você. É o funil de vendas, né? Isso. A gente vai preparando o potencial cliente. Vai nutrindo ele através do conteúdo. E vai se relacionando, né, Dani? O relacionamento digital hoje, ele é muito importante. E aí a compra, né? Ele se tornar cliente vai ser algo natural. E o que você falou sobre... Eu não acho que a gente tenha que focar só na venda. Inclusive, os empresários que focam só na venda, geralmente não conquistam o cliente fielmente, né? Não conseguem encantar para daí vender. E não é um processo natural. E, Dani, por onde, assim, que a gente pode começar? Porque muita gente também... A gente vai falar sobre a vergonha. A gente vai falar sobre o medo de aparecer. Mas por onde, assim, que a gente tem que começar a pensar em uma estratégia de vídeos? Eu sempre recomendo aos meus alunos, Bianca, começar pelos stories. Por quê? Os stories, eles duram 24 horas. E lá você pode brincar com os filtros. Você sabe que tem muita gente que nem sabe que existem os filtros do Instagram? Porque as pessoas têm medo de abrir a câmera, têm medo de apertar um botãozinho. Acho que elas pensam que vão explodir. Não, gente. Pode mexer. É muito legal e muito divertido. Então, eu sempre aconselho começar pelos stories. Porque lá você pode brincar. E você pode realmente se divertir. Eu acho que a produção de conteúdo, ela tem que ser leve. Ela tem que ser divertida. A pessoa, ela tem que se sentir bem fazendo aquilo. Então, lá nos stories, tem os gifs que você pode brincar. Lá tem as enquetes. Você coloca um filtro. Tem uns filtros de coraçãozinho, de florzinha. Sabe? Eu acho que a pessoa, ela tem que se sentir à vontade. E lá é um ambiente pra você se sentir à vontade. Pra você se autoconhecer também. Porque tem gente que acha que a voz é feia. Tem gente que não grava porque, ah, eu tô com olheiras. Ah, eu não sou tão bonita. Gente, põe um filtro e se joga no stories. Se divirta. Lá, você não precisa publicar. E se publicar, não volta lá pra olhar. Deixa o negócio fluir. 24 horas, some. E é uma forma de você conhecer a plataforma. E ir produzindo um conteúdo leve. Sabe? Lá nos stories, você pode conversar com as pessoas. Mostrar o seu dia a dia. Mostrar seus bastidores. Mostrar você usando o seu produto. Lá você pode colocar um depoimento de um cliente. Então, é um ambiente seguro. É um ambiente divertido. É leve. E eu acho que as pessoas precisam experimentar mais. Você sabe que várias vezes eu encontro pessoas que nunca fizeram um stories na vida. As pessoas são muito mais web espectadoras do que produtoras de conteúdo. Apenas 25% das pessoas que utilizam a internet no Brasil produzem conteúdo. 75% são web espectadores. Eu tenho um canal no TikTok e várias pessoas que começam a me seguir não tem foto, não tem vídeo. Eles só criaram o TikTok pra poder acompanhar outras pessoas. Pra consumir o conteúdo. Pra consumir o conteúdo. E eu sou uma pessoa que eu defendo você produzir o seu conteúdo. Você tem que produzir. Mesmo que você não venda nada hoje. Mas coloque pra fora o que você pensa, o que você acredita, qual é a sua visão de mundo. O que você pode fazer hoje pra melhorar o mundo. Talvez seja através de um vídeo, trazendo uma palavra pra alguém. Legal, Dani. Alguns clientes que eu atendo no Sebrae. Quando a gente entra nessa questão do vídeo. Eu também, eu indico que eles comecem pelo story. E assim, eu acho que a gente pode dar algumas dicas. Começar falando o quê? Eu acredito que você possa começar se apresentando. Contando quem você é, o que você faz. Que produto ou serviço que você vende. Como que você começou. E aí, pode ir com a cara e coragem. Sendo você mesmo. Pensa antes no que você vai falar, Dani. Porque a gente tem um roteiro, estruturar na nossa cabeça. Eu vou falar sobre isso, isso e isso. Faz com que a gente não seja prolixo. Com que a gente vá direto ao ponto. No conteúdo que a gente quer passar ali no vídeo, no story. Então, começa contando quem você é. O que você faz. Traz algumas coisas do teu dia a dia. E outra coisa, Dani, que eu sempre falo. Grava e publica. Não pensa. Não fica pensando. Porque se você ficar pensando muito. Exatamente isso que a Dani falou. Você vai se achar feio. Você não vai gostar do seu cabelo. Ai, porque eu falei uma palavra um pouco errada. E aí, você não vai publicar. Então, gravou. Publica. E eu acho também. Ali nos stories. O story é uma potência, assim. De relacionamento, né? Verdade. Com os teus seguidores, né? Porque o story, quem vê o teu story, é as pessoas que já te seguem. Então, você usar o story como uma ferramenta de relacionamento, né? Com as pessoas que já te seguem. Pra, no momento em que ela precisar comprar ou consumir o teu serviço. Ela vai lembrar. Nossa, eu sempre tô vendo os stories aqui da Dani. E agora eu tô no momento que eu preciso aprender a gravar vídeo. E é muito comum que essa pessoa tenha a Dani na lembrança, né? Porque tá sempre vendo a Dani ali no Instagram. Tá sempre vendo a Dani produzindo vídeos e conteúdos. Então, esteja nos stories. Porque tudo isso vai levar você, empreendedor, ao caminho final. E o objetivo, né? De todo mundo que é vender, né, Dani? Isso mesmo. Isso que você falou é muito importante. Começar se apresentando. As pessoas ficam com essa dúvida mesmo, assim. O que que eu falo, né? Qual que eu vou fazer no stories? Você pode contar nas suas histórias. Sua mini história. Por que que você decidiu fazer esse negócio? Por que você tá trabalhando com isso agora? O que que você fazia antes que te levou a fazer o que você tá fazendo agora? Alguma coisa aconteceu na sua vida que te despertou empreendedorismo. Conta essa história. E aí eu quero dar uma dica em cima disso que você falou. Cria um destaque da sua história. Você vai gravar um stories e agora o stories dura um minuto, né? 60 segundos. Eu amei isso. Eu também gostei. Porque eu tenho as pílulas, né? Daqui a pouco a gente fala. Aí dura um minuto. Nossa, um minuto é muita coisa. Você pode contar muita coisa em um minuto. Deixa isso destacado. E coloca o título no destaque, tá? Tipo assim, comece por aqui. Ou primeiro aqui. Ou conheça fulano de tal. Ou coloca assim, me conheça. Coloca um título nos seus destaques. Eu acho super importante falar sobre isso. Você já deve ter visto vários perfis do Instagram que tem destaque sem nome. Sim. Que tem destaque sem capinha, sem identidade visual. Parece um negócio tão besta, mas a estratégia de marketing é feita por detalhes, né? E nós somos seres humanos visuais. Tudo chama a nossa atenção. O que é bonito chama muito mais. O que é feio você não quer nem olhar. Exatamente. E o design, ele... O empreendedor, né? O posicionamento digital, ele traz muito do design, né, Dani? Então, você arrumar sua bio, né? Entrando um pouco agora na estratégia ali do seu perfil. Você arrumar sua bio. Colocar as capinhas, a descrição nos seus destaques. Ter uma cor para a tua identidade visual. A Dani, ó, ela tá de rosa. Se vocês entrarem no perfil dela, fala teu Instagram aí, Dani. Arroba Dani com Y, Daniangel.com.br. Se vocês entrarem no Instagram da Dani, vocês vão ver que a comunicação dela é baseada para o rosa, né, Dani? Rosa e lilás. Isso mesmo. Então, tudo isso, você vai gerando, você vai marcando a tua presença ali na mente dos seus compradores, dos seus potenciais compradores. Então, isso é muito, muito importante. Vamos ver qual é a nossa próxima pauta. Dani, dá para gravar sem aparecer nos vídeos? Claro, claro que dá. Hoje tem vários formatos de vídeos. Por exemplo, você pode fazer um quadro, né, tem um quadro branco aí que a gente tem para dar aula. Esses quadros que a gente escreve, que vem com aquele monte de folha, você pode tirar as folhas e utilizar o quadro para fazer um desenho de alguma coisa que você queira ensinar, né? Então, a gente que trabalha com marketing, a gente usa muito esse quadro para fazer o funil de vendas, para ensinar alguma estratégia e tudo mais. Então, isso é uma opção, mas também você pode fazer um vídeo, eu falei da loja, né? Você pode fazer um vídeo mostrando uma modelo, nunca um manequim, pelo amor de Deus, não fica mostrando, fazendo vídeo mostrando manequim, não, porque não conecta. Seres humanos gostam de ver seres humanos, então a gente gosta de pele, olho, cabelo, sorriso. Mostre uma modelo e vai falando o que ela está usando. Tem várias formas de fazer vídeo sem você precisar aparecer. Só que esse não é o indicado, porque não gera conexão, né? O que gera conexão é a nossa imagem. Então, assim, eu estudo muito sobre arquétipos e neurociência. Então, dentro do nosso subconsciente, existe o arquétipo da mãe, da mulher. Porque quando a gente nasce, a primeira coisa que o bebê vê é o rosto da mãe. Então, dentro de nós existe o arquétipo da mulher. E a mulher, ela é muito poderosa. A maioria das mulheres não sabe o poder que a gente tem. Mas é o poder de acolhimento, desculpa, o poder de você passar uma ternura com seus olhos, com seu sorriso, a própria voz, né? Então, assim, mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, comece a gravar vídeos. Use todo esse poder que nós temos de acolher as pessoas com a nossa imagem, com a nossa voz. O cérebro humano, ele busca muito mais por rostos femininos do que pelo masculino. Tanto a mulher quanto o homem. Porque esse arquétipo da mãe está dentro de nós. Então, a gente tem que usar a rede social com muita intenção, Bianca. E entender que nós estamos falando com pessoas o tempo todo. E pessoas se conectam com pessoas. Então, entre você fazer um vídeo onde você não vai aparecer e vai falar e mostrar só o seu produto e você aparecer, o que você aparecer vai te dar muito mais engajamento. As pessoas vão comentar, vão compartilhar. Elas vão te chamar no direct porque você gerou um valor pra essa pessoa. Faça um vídeo, experimente fazer o primeiro vídeo ensinando algo do seu negócio. Você não vai falar de você, porque eu acho que as pessoas têm uma dificuldade. O brasileiro tem uma dificuldade de falar dele próprio. Sim, isso é verdade. Eu falo que o brasileiro tem uma síndrome do vira-lata. Ele se sente inferior. Ele se sente pequeno. Ele quer ficar escondido no fundo da sala. E não, o americano se sente o último bolacha do pacote. Ele quer estar na frente. O americano faz uma coisa só e quer ganhar muito bem por isso. E é valorizado, porque ele estudou pra isso. Ele se tornou especialista nisso. O brasileiro é bombril. E ele acha que é legal ser bombril. Fazer um milhão de coisas. Não, você tem que ser bom em uma única coisa. Estudar, se especializar nisso. Pra que você comece a se destacar no seu nicho. Como especialista nisso. É só você pensar. Quando você machuca a perna, você vai aonde? Num clínico geral ou você vai num ortopedista? Você vai num ortopedista. E ele é muito mais caro do que o clínico geral. Porque ele se especializou. Então as pessoas precisam aprender a ser especialistas em algo. Se posicionar na internet como especialista. E falar desse assunto. Porque daí você vai se tornar referência nisso. E as pessoas vão querer te pagar o seu valor. E tem muito a ver, Dani. Com ninguém sabe mais do que o seu produto. Do que o seu... Da sua empresa. Do seu trabalho. Do que você mesmo. Então é se apropriar disso. É tomar posse. Tomar conta disso. E simplesmente falar aquilo que você sabe. Você não vai inventar a roda. Você não vai falar mentira. Por favor. Mas é contar pras pessoas aquilo que você sabe. Através do vídeo. Certo. Dani, tem muita gente que tem vergonha. Como que a gente faz... Existem técnicas, dicas, meios pra driblar a vergonha. Pra minimizar essa vergonha. Como que a gente faz pra perder a vergonha. Tem muita gente que trava também, né. Hora que... Não, eu vou fazer... Faz o roteiro. Tudo certinho. Eu vou falar sobre isso e isso. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Muitas vezes. Mas vai pra frente da câmera. E simplesmente trava. Não sai. Como que a gente faz? Como que a gente trabalha isso? Como que a pessoa faz pra se sentir mais confiante? Na frente dos vídeos? Tá. Essa pergunta vale ouro. Então, vou explicar pra você. Primeiro, é um estado mental. Eu acho que as pessoas precisam entender que nós temos dentro de nós recursos, talentos escondidos. Então, assim, na Bíblia diz que a gente tem que dominar sobre todas as coisas. A primeira coisa que você tem que dominar é seu pensamento. Então, você tem que reprogramar a sua mente. Eu estudo muito PNL, Programação Neurolinguística. Pra você dominar os seus pensamentos, né. Você tem duas opções todos os dias. Se sentir um fracassado, um culpado, uma vítima do mundo. Ou você se sentir um vencedor, bem-sucedido. E acreditar que tudo que você fizer vai dar certo. Então, eu escolhi esse caminho. Eu escolhi acreditar que tudo que eu for fazer vai dar certo. Então, reprograme a sua mente. A autoconfiança, ela nasce de você, primeiro, corrigir a sua postura. Então, a doutora Amy Cuddy, que é uma psicóloga americana, ela fez um estudo em Harvard. E ela comprovou que quando você levanta, coloca as duas mãos na cintura e faz a postura da Mulher Maravilha. Você libera o hormônio do poder. Então, corrija a sua postura. Mentalize que tudo vai dar certo, que você vai conseguir. E, claro, existe técnicas, né. Existe um aplicativo que eu posso indicar, que é o Big Vu. Que você joga seu texto lá e vai ler o texto enquanto você está falando. E esse aplicativo, ele é gratuito. Não sei se você conhece. Você consegue colocar a letra do tamanho que você quer. A fonte do tamanho que você quer. E você coloca a velocidade que você quer. Então, como é que funciona o aplicativo? Você prepara o roteiro, tudo antes. Copia e cola no aplicativo. E coloca lá no tripé. E começa a ler. Ele te dá cinco segundos de contagem regressiva. Para você se preparar. Arrumar a sua postura. E daí, começar a gravar. Então, o texto vai subindo na sua tela enquanto você está gravando. A tela é pronta, é no seu celular. É maravilhoso. Sim. Então, assim. E acreditar. Eu acho que é muito assim. A fé, né. Eu trouxe a espiritualidade para o meu perfil. Para o meu posicionamento. Porque eu acredito que as pessoas, elas andam muito sem fé. Nelas mesmas. Não acreditam que são capazes. E aquele lance da síndrome do vira-lata que eu falei. É porque o brasileiro, ele fica esperando uma salvação. Alguém chegar e falar. Está aqui um milhão de reais. Não. Isso não vai acontecer. Você tem que levantar todo dia. E fazer o que tem que ser feito todos os dias. E eu posso te garantir. Que se você fizer um vídeo todo dia. Durante um ano. A sua vida muda. É um pouquinho todo dia. É um por cento todo dia. Você vai alcançar mais pessoas. Você vai melhorar. Você vai encontrar com a sua melhor versão. Você vai descobrir coisas maravilhosas. A seu respeito. Fazendo um vídeo todo dia. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. O dia que eu decidi fazer o meu negócio dar certo. Eu falei. Eu vou fazer um vídeo todo dia. E vou publicar esse vídeo. E fui fazendo. E fui fazendo. E fui fazendo. E me tornei uma especialista nisso. E hoje eu consigo ensinar as pessoas. É claro que existem várias técnicas. Mas a principal é você se conectar com a sua essência divina. A gente nasceu puro. A gente nasceu perfeito. Sem nenhuma crença limitante. Mas a gente foi crescendo. Foi ouvindo coisas. E você foi acreditando ao longo do caminho. Que você não era capaz. Que você não conseguia. Que isso não era para você. Então não. Deixa tudo isso de lado. Fala. A partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Eu vou fazer isso aqui acontecer. Eu vou desenvolver em mim habilidades. Vou desenvolver a autoconfiança. A segurança. Vou falar o que eu tenho que falar. Vou fluir na internet. Porque tem milhares de pessoas fazendo. E a pessoa que está ouvindo a gente. Fala que não vai conseguir. Claro que tem que falar. Tem que bater no peito e falar. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. E dar o primeiro passo. E é um dia de cada vez. Exato. E pronto. Não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo 1% todo dia. Começa pelos stories. E vai fluindo. E deixa o negócio acontecer. Sabe um lance que eu vejo? As pessoas querem muito controlar tudo, Bianca. E quer que tudo seja perfeito. Não precisa. Na internet você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você. Perfeito. E outra coisa, Dani. Todo mundo começa de algum lugar. A gente sempre vai começar de algum ponto. A gente vai ter um ponto de partida. Eu tenho certeza. Se a Dani olhar os primeiros vídeos que você gravou. Quando eu olho os primeiros vídeos que eu gravei. Meu Deus do céu. Eu fico... Eu da vergonha. Eu fico... Meu Deus. Como que eu tive coragem de publicar isso? Mas é normal. É o processo de evolução. Quanto mais você faz algo, melhor você fica naquilo. Então não adianta achar que você vai começar a gravar vídeo. E que você vai falar da melhor forma. Que você vai ter a postura... A melhor postura. Não. É aos poucos. E tudo isso... Toda essa técnica, né, Dani? Que a gente tá falando aqui. De gravar vídeos. A arte, digamos assim. De gravar vídeos. É treinável. Qualquer pessoa consegue chegar num nível de excelência nos vídeos. Mas pra você aprender a fazer isso. Você vai ter que gravar. Não tem como começar sabendo que você vai... Claro, tem pessoas que naturalmente falam muito bem. Se comunicam muito bem. E tem mais facilidade. Mas eu trago o meu exemplo também, Dani. Eu fui gestora do programa Connect por quatro anos no Sebrae Paraná. E eu aprendi a gravar vídeos vendo as pessoas gravarem. Eu aprendi a gravar orientando os nossos convidados do Connect em relação à postura. O que falar, o que não falar. Então, tudo é treinável. Eu não comecei sabendo gravar. Hoje eu tenho mais facilidade, mas tudo é um processo. E os primeiros vídeos vão ser ruins. Você não vai se gostar. Você vai querer apagar. Não vai querer postar. Mas é um processo. E a gente tem que começar. Né, Dani? Gravando... Eu dou dicas, assim, pra quem eu atendo. Grave cinco stories. O mesmo story cinco vezes repetidamente. Legal. Por quinze dias. Você vai ver a diferença do primeiro story que você gravou e vai salvando, né? Pra você ver a tua evolução. Do primeiro pro último vai ser uma diferença gritante. E isso vai trazendo mais confiança, né? Sim, sim. Pra gente gravar, pra gente aparecer. E se conectar com as pessoas. Porque esse é o fator principal aqui do vídeo. É a gente se conectar. É a gente mostrar quem nós somos de verdade. E o mais legal que acontece quando você começa a gravar vídeos, que eu tenho certeza que aconteceu com você também, é o autoconhecimento. Você começa a perceber que quando você vai gravar, vai vindo coisas naturais pra você falar. O negócio começa a fluir em você. E você fala, nossa, como é que eu falei isso? Né? Você começa a se encontrar com a sua melhor versão. Acho que o autoconhecimento vem de brinde quando você começa a fazer vídeos. E eu acho que o primeiro de tudo é ter uma intenção de querer ajudar o próximo. Então, assim, não faça vídeo pra se mostrar. Não faça vídeo agora pra se vender ou vender um produto ou serviço. Faça o vídeo com a intenção de ajudar alguém que precisa do seu produto e do seu serviço. E essa pessoa não sabe que você existe. Ela não sabe o que você faz. E o pior de tudo, as pessoas nem sabem que tem um problema que você pode resolver. Então, veja como o vídeo é poderoso. Ele vai abrir a consciência das pessoas que hoje tem um problema e não sabe que existe a solução. Eu vou dar um exemplo. Você que tá ouvindo a gente, talvez você seja terapeuta. Existem várias terapias quânticas que ajudam milhares de pessoas. Eu sei porque eu faço essas terapias. E tem muita gente que tem problemas, por exemplo, traumas emocionais. E ela nem sabe que existe uma terapia que pode resolver isso em poucas sessões. Então, se você é terapeuta e você presta um serviço que vai resolver o problema de alguém, você tem obrigação de fazer um vídeo, vários vídeos, todos os dias, explicando às pessoas sobre como isso funciona. Porque, concorda comigo que é algo novo? Imagina, terapia quântica. É coisa de louco, quem pensa. Agora, não. Se você começa a ensinar às pessoas como é que funciona, como é que é esse processo e tal, ensinando de verdade, a pessoa tem interesse e ela vai vir te contratar. Perfeito, Dani. E, assim, pra gravar, a gente tá falando muito sobre perder a vergonha, o que falar. Mas vamos falar um pouquinho de equipamento? Sim. De o que é necessário pra começar a gravar vídeos? Tá. São três coisas bem simples. Primeiro, é um celular. Segundo, limpar a câmera do celular. Parece besta, e é óbvio, mas nem todo mundo lembra que precisa limpar a câmera do celular. Então, isso precisa ser um hábito. Ah, e você falou uma coisa muito legal que eu preciso só comentar. A repetição. A repetição vai fazer a pessoa ficar boa. Isso é uma técnica, é uma estratégia do marketing digital. Que as pessoas pensam, igual você falou, né? Eu falei que eu faço uma live todo dia, seis e quarenta e cinco. Ela falou, da onde que você tira conteúdo? A gente precisa repetir os conteúdos. Você vai falar o mesmo conteúdo de formas diferentes, até a pessoa entender que ela tem um problema e você tem a solução. Então, você pode repetir de forma tranquila. Você vai falar a mesma coisa de formas diferentes. Falando sobre equipamento. O seu celular que você tem aí, vai fazer você produzir altos vídeos. E seria interessante você ter um tripé também. Ter um tripé pra colocar o seu celular, pra você poder ter mais autoconfiança na hora de falar. Então, assim, quando você tá lá com o seu tripé, você usa as mãos. E nós comunicamos muito com as mãos, né? Nós somos seres humanos. E tem gente que fala, e tem essa linguagem não verbal, né? Tem essa comunicação não verbal que a gente faz através da postura e do seu tom de voz. Então, quando você tá em pé, e a minha dica é sempre essa. Grave seus vídeos em pé. Porque daí você vai fazer uma postura de poder, tá? Se você não conhece essa postura de poder, digita lá no Google postura de poder. Você vai ver. É simplesmente a postura da Mulher Maravilha e do super-homem. É você ficar em pé e fazer aquela postura de colocar a mão na cintura. É uma postura de poder. Automaticamente, você corrige o seu corpo. E na hora de gravar vídeos, esteja em pé. Corrige o seu corpo. Limpe a câmera. Use um tripé. E tem um exercício que, se você me permite, eu poder ajudar as pessoas a fazer um exercício pra melhorar a voz. Sim. Esse exercício pra melhorar a voz, tem muita gente que não grava porque ela acha que a voz dela é feia. A pessoa talvez nunca se ouviu. Hoje a gente tá tendo uma oportunidade, Bianca, pela primeira vez, né? Tá ouvindo a sua voz aí no fone de ouvido. Não é gostoso? É. A voz não fica linda? Fica limpa. É maravilhoso. Então, assim, gravar a sua voz e começa a se ouvir. Você sabe que as pessoas têm vergonha de fazer vídeo porque ela não se reconhece no vídeo. Ela não é a mesma pessoa que ela olha no espelho. Tem gente que nem se olha no espelho. Então, começa a se olhar, começa a se ouvir. E um exercício pra melhorar a sua voz seria o choro do Kiko. Lembra do choro do Kiko? Sim. Então, o choro do Kiko é muito simples. Você respira e faz assim. Você coloca a língua no céu da boca e começa a tremer a sua língua no céu da boca. Você sabia que isso melhora a dicção? Isso deixa a sua voz mais bonita, mais aveludada? Então, grava um áudio normal e depois você faz esse choro do Kiko umas três vezes. Você vai ver que a sua voz vai ficar melhor. A sua dicção vai sair melhor. Legal. E você vai relaxar. Primeiro que você vai dar umas risadas. Aham. E depois você vai falar, você vai falar, nossa, que legal, realmente ficou boa a sua voz. Então, recomendo toda vez que você for gravar seus podcasts, seus vídeos, faça o choro do Kiko. Você vai ver como é que vai fluir melhor a sua dicção e a voz fica mais bonita. Ótima dica. Ó, viram aí, pessoal? Dani, outra coisa. Áudio. A qualidade do áudio. Grava com microfone, fone de ouvido. Tem algum microfone especial sem o microfone? Em questão de ruído, de ambiente, um ambiente com muito barulho? Em relação ao áudio? É, então, assim, eu não gravo com microfone. Mas vocês podem utilizar, sim, o fone de ouvido. Ele funciona como um microfone. Muito bom. Eu tenho um tom de voz mais alto. Então, assim, eu falo mais alto, automaticamente a minha voz, ela já é mais alta. Então, eu não uso o microfone. Mas tem o webcam, igual, por exemplo, eu gravo aulas, né? Sou professora. Então, tem o... a webcam já vem com o microfone e você pode gravar. Ah, eu quero dar outra dica aqui, bem rapidinho. O Canva. Você conhece o aplicativo do Canva? Você sabe que dá pra você gravar vídeo lá, né? Não. Dá. Dá pra gravar aulas no Canva. Eu gravo aulas no Canva e stories no Canva. Mas e a qualidade? Então, você vai usar a câmera do seu celular, você grava no celular. E a webcam, é porque eu uso webcam profissional, mas assim, eu paguei 300 reais na webcam, tá? Você compra na 24 de maio aqui em Curitiba. Aham. E ela vem com a qualidade boa, ela é 1.080. E ela tem o microfone. Então, dá pra gravar no Canva, dá pra fazer uns vídeos. O Canva também, ele é um aplicativo que ele liberou uma função que você consegue mudar o fundo dos vídeos, Bianca. Então, você gravou um vídeo e aí atrás, você não viu, tinha uma coisa feia atrás de você. Você joga esse vídeo no Canva e você consegue mudar o fundo do vídeo. Você remove aquele fundo e você coloca um fundo novo. Isso tá liberado no Canva já pra gente. Isso pra versão... Pro. Pro. A versão paga. Mas aí, você falou do áudio, dá pra usar o microfone, mas tem que prestar atenção também na iluminação. Eu vejo as pessoas gravando vídeo de costas pra luz. Isso é um erro. A gente tá aqui com... Contra a luz, não dá. Não dá. E assim, parece óbvio, igual limpar a câmera. Mas eu percebi que as pessoas não fazem o óbvio. Então, ela fica contra a luz e quer gravar um vídeo. Não, gente, você tem que ficar de frente pra janela, né? E procurar, sim, um lugar silencioso. Eu gravo na rua, às vezes, porque assim, eu sou muito cara de pau, tá? Eu faço vídeo em qualquer lugar que você imaginar. Dentro do shopping e tudo mais. É porque eu já internalizei esse negócio dentro de mim. Então, é como fazer vídeos. Pra mim, é como escovar o dente. Eu preciso fazer todos os dias. Então, eu faço em qualquer lugar. E não me incomodo com o barulho, porque o meu tom de voz é mais alto. E eu consigo me impor quando eu estou gravando vídeo. E aí, as pessoas focam em você e não... Perfeito. É isso mesmo. E muito no conteúdo. Ah, e outra dica que eu quero dar pra vocês. No Stories, toda vez que você gravar um Stories, coloque legenda. Uma pequena legenda. Do assunto que você tá falando. Pra pessoa poder se interessar e ligar o áudio e te ouvir. Porque a maioria das pessoas assistem Stories sem ouvir o áudio. A não ser que ela esteja com fone de ouvido. Então, se você coloca uma mini legenda do que você tá falando. As pessoas, elas vão saber do que você tá falando. E ela vai ligar o áudio e te ouvir. E te responder. E uma coisa muito legal no Stories, é a gente fazer enquete, né? Quando eu cheguei aqui, eu gravei um Stories e fiz um enquete. Quer saber o que tá rolando aqui nos bastidores e tal da gravação? E fiz a enquete pras pessoas votarem. O primeiro Stories tem que ser com enquete. Você sabia disso ou não? Não. Por quê? Pra você, logo cedo, você dizer pro algoritmo do Instagram que a galera está interagindo com o seu perfil. Então, o primeiro Stories, ele vai te dar muito mais engajamento. Ele vai te dar um pico de engajamento se você colocar uma enquete. Porque daí a pessoa, ela vai clicar no seu Stories. Logo, o primeiro Stories, ela tá clicando, ela tá dizendo pro algoritmo. Essa pessoa tá produzindo um conteúdo que eu tô amando. Mostre pra mais pessoas. Então, comece o dia com uma enquete. Mas apareça, né? Converse com as pessoas. Fala, e aí? Como é que você acordou hoje? Tá animado? Tá com preguiça? Não sei o quê. E abre a enquete. Você vai ver que o povo vai comentar. Seu engajamento vai aumentar. E, automaticamente, você começa a crescer no Instagram. É muito maravilhoso. E, em relação ao áudio ainda, Dani, eu uso muito o microfone de lapela pra celular. Eu gravo com o meu celular e eu comprei um microfone de lapela no shopping mesmo. Custou R$25, R$30. Conecto no celular, coloco, prendo ele aqui do ladinho. Gente, o áudio fica perfeito. Fica sem ruído. Claro, é importante você tentar gravar num ambiente silencioso. Essa questão de estar virada pra luz. Não contra a luz, a favor da luz. E eu acho que não tem nada melhor do que a luz natural, né? Às vezes as pessoas acham, não, mas eu preciso de uma iluminação, de um ponto de luz, de um ring light. Eu acho que o ring light, ele ajuda bastante, principalmente à noite, né? Muitas pessoas fazem lives, então se você puder investir num ring light, que ele já vem também com o tripé, eu acho que é legal, mas nada se compara à luz do dia. E em relação a outra coisa, Dani, que agora eu lembrei, edição. Adoro. Tem dois aplicativos que eu quero indicar pras pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo a gente. É o InShot e o CapCut. Você conhece o CapCut? Sim, os dois eu conheço. Gente, como é maravilhoso esses aplicativos. Eu não gostava muito do CapCut, tá? Porque ele, a princípio, ele tem tanto recurso que você fala assim, meu, não sei usar esse negócio. Aí você desiste. Eu desisti de usar o CapCut no início, né? Umas duas vezes. Aí eu falei, quer saber, eu vou aprender a mexer nisso daqui. Eu sou um pouco autodidata. E fui fuçando e fui mexendo. Descobri várias coisas. Primeiro, ele coloca legendas automáticas no seu vídeo. Olha que maravilhoso. Sim. Ele coloca animação no seu texto. Então, o texto entra na tela animado. Ele coloca animação no seu corpo. Então, você faz um vídeo e você coloca umas luzes em volta do seu corpo. Isso é maravilhoso. Ele coloca animação no vídeo, que daí você consegue mudar o cenário, colocar efeitos especiais no cenário. O CapCut, ele é maravilhoso. Mas aqui vai uma dica. Toda vez que você editar um vídeo no CapCut, corta o final. Porque automaticamente ele coloca ali, sem você querer, a logo dele no final. Então, olha o vídeo. Antes de você salvar o vídeo, vai lá, clica na logo e exclui essa logo do InShot, do CapCut. O InShot também, ele vem com a logozinha às vezes, né? Às vezes aparece, às vezes não. Eu assinei o InShot. Eu peguei uma promoção que é R$22,00 por ano. Nossa! E ele tá imitando o InShot. Aliás, o InShot tá imitando o CapCut. Ele tá colocando algumas coisas de animações agora que antes não tinha. Então, você consegue animar também as legendas, as cenas. Gente, o InShot, ele é muito mais simples do que o CapCut. Só que ele não tem a legenda automática. Mas eu tenho certeza que ele vai liberar isso o quanto antes. Porque eles ficam copiando um ao outro, né? O Instagram copia o TikTok. O InShot tá copiando o CapCut. Mas são aplicativos maravilhosos, deliciosos de mexer. Eu super recomendo. É no celular e é gratuito. Perfeito. Dani, fala um pouquinho pra gente o que é essa legenda automática? Do que a gente tá falando? Show! É, a gente fala as coisas que acho que todo mundo entende, né? Gente, a legenda, por exemplo, a gente tá aqui e nós estamos gravando alguns takes que eu vou publicar no meu Instagram. Então, são pedaços desse bate-papo que eu vou editar e vou colocar uma legenda. A legenda é o que eu estou falando. Então, tudo que eu estou falando é uma legenda que vai aparecer durante o vídeo. Agora, para e pensa comigo se eu fosse parar o meu tempo pra digitar palavra por palavra do que eu tô dizendo. Tudo bem, é um vídeo de um minuto que eu vou publicar. Dá muito trabalho. Você gasta uns 10 minutos ou mais digitando cada palavra desse vídeo que eu vou publicar daqui a pouco. Então, dentro do CapCut tem um botão que tá escrito legendas automáticas. Você clica nesse botão e o próprio aplicativo, ele vai puxar todas as palavras que você está dizendo no vídeo e ele vai colocar isso em formato de texto no seu vídeo. Então, depois você tem que voltar e vir corrigindo assim, pontuação, letras maiúsculas, que não vem nada disso. Mas vem o texto certinho, palavra por palavra do que você disse no vídeo. Esse aplicativo, ele faz essa legenda. É como se fosse um closed caption da TV. Você vai assistir um vídeo daí... Legenda, tipo, você tá assistindo um vídeo em inglês. Aí você vai lá e coloca a legenda em português. Isso. Aqui nas redes sociais, eu recomendo que as pessoas publiquem vídeos com legendas. Por quê? Primeiro, acessibilidade. Nem todo mundo consegue te ouvir. E segundo, a pessoa às vezes tá numa fila de um banco, tá num consultório. Ela não vai ligar o áudio pra ouvir a sua voz, mas ela pode ler o que você tá dizendo. E outra, uma coisa assim, eu, se eu vejo alguém postou vídeo, né, falando no story, não tem legenda? Você pula. Eu pulo. Lógico, você não sabe o que ela tá dizendo? Exatamente. Qual é o assunto que ela tá tratando ali? Mas é interessante pra mim ou não? Eu não sei, não faço ideia. Então, a ação, eu aumentar o volume pra saber o que ela tá falando, eu não faço isso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não fazem. É isso mesmo. Então, se você não coloca legenda nos teus vídeos, você provavelmente tá perdendo a audiência. Perfeito. E você falou uma coisa super legal que vale a pena a gente prestar atenção. Nós temos que produzir conteúdo do interesse da nossa audiência. Não é o que eu gosto de falar. E é muito importante também a gente prestar atenção que você não pode falar todo dia de um assunto diferente. Imagina, eu trabalho com marketing digital. Eu vendo curso de marketing digital. Imagina se um dia eu falo de moda, no outro dia eu falo de maquiagem, no outro dia eu falo de pet shop. Ninguém vai se conectar comigo. Ah, eu gosto... E fica confuso também. As pessoas não vão entender. Ué, mas a Dani... Sim, só que assim, o que acontece? As pessoas que não têm conhecimento de marketing digital, elas querem falar o que elas gostam. Eu gosto de moda, eu gosto de pet, mas eu não posso ficar falando o que eu gosto na rede social. Eu tenho que falar o que é interessante pra minha persona. E aí entra o que dizer nos vídeos. Você tem que falar a língua do seu cliente. Você tem que falar sobre a realidade dele, os problemas que ele está vivendo. Pra que ele veja em você valor. Pra que ele perceba, nossa, a Bianca me entende. Ela sabe do que eu tô passando. Então, se ela me entende mais do que eu mesmo, eu vou querer seguir ela. Vou querer contratar ela. Porque ela consegue me ajudar a organizar a minha vida. É basicamente isso. Legal. Dani, uma outra coisa que me veio. Como que a gente pode criar vídeos pro Reels? Porque o Reels hoje, ele tem muito alcance, né? Sim. Ele traz muitas pessoas que ainda não são seguidoras, né? De um perfil, de uma página. Ele consegue levar o conteúdo muito mais longe. Como que a gente pode aproveitar o Reels, assim, a favor da nossa estratégia? Maravilhoso. Primeira coisa que você tem que imaginar. E ter aí na sua estratégia. Você tem que fazer conteúdo de entretenimento. Pelo menos dois na semana, assim. Eu me policio de fazer pelo menos três. Que são vídeos curtos. Assim, ó. De sete segundos no máximo. A gente precisa... Nossa, tão rapidinho. É. E principalmente, assim, eu publiquei um vídeo. Acho que foi segunda. Foi. Sabe, tem uma trend nova aí, Bianca. Não sei se você viu. Que é assim, aparece. Você tá mais distante da câmera. E daí vem um barulhinho. Aí você pega um negócio. Você faz um texto bem pequenininho. Bem pequenininho. E coloca, assim, mais afastado. Aí tem um barulho de uma música. Você vai e pega ele. Aí ele some, né? Você coloca o efeito lá no in-shot. Ele some. Aí você vem trazendo ele na sua mão, assim. Quando você chega perto da câmera. Pá! Eu vi. Já viu? Eu vi. Eu fiz um desse. Meu Deus. Ele dura sete segundos. Aham. Bombou o vídeo. Então, a gente tem que ter na mente que nós precisamos fazer esse tipo de conteúdo de entretenimento bem curtinho. Porque é esses que faz a gente alcançar milhares de pessoas. Eu amo o meu conteúdo. Eu amo falar sobre o meu assunto. Que é marketing, espiritualidade, neurociência, PNL. Eu amo esse assunto. Tenho vários vídeos gravados pra publicar. Só que esse tipo de assunto eu não posso publicar todo dia. Porque senão fica muito chato. Entendeu? Eu tenho que trazer um conteúdo de entretenimento pra pessoa poder falar. Nossa, a Dani é legal também. Ela é divertida. Quero ser amiga da Dani. Quero fazer essas coisas que ela tá fazendo. Então, é muito legal você ter essa consciência de que eu não posso ficar vendendo o tempo todo. Eu não posso ficar ensinando também o tempo todo. Porque senão fica parecendo. Ai, a professora é chata. Não. Tem que ser uma pessoa leve. Tem que ser uma pessoa divertida. E as dublagens também, Bianca. Eu super recomendo. Mas, você tem que pensar e pesquisar algo que não vai denegrir a sua imagem. Porque tem uns vídeos, uns reels. Primeiro com as músicas horríveis. Que fica denegrindo a mulher. Tem que prestar muita atenção nas letras antes de você fazer uma dublagem ou fazer um vídeo com essas músicas que estão em alta. Não é porque tá bombando que você tem que usar. Tem que existir uma congruência entre o seu perfil do Instagram e o que você quer transmitir pras pessoas. Você não pode pegar qualquer coisa que tá bombando aí na internet e replicar isso no seu perfil do Instagram. Tem muita gente replicando muita besteira no Brasil. Então, olhar e prestar atenção assim. Será que essa dublagem aqui eu posso adaptar aqui pro meu negócio? Eu posso trazer um entretenimento com essa dublagem sem denegrir a minha imagem? Porque assim, eu não sei se você viu aquela trend que a pessoa falava assim, ah, quem vê a cara nem imagina que só tem dois reais na carteira. Você vai fazer uma dublagem disso pra você passar a imagem pro seu cliente que você é uma pessoa que não tem recursos, que você só tem dois reais na sua carteira? Nem todo mundo tem o discernimento que a gente tem. Então as pessoas às vezes vê aquela dublagem, parece um negócio besta, simples, mas você tá passando uma imagem na mente do seu cliente, no inconsciente dele você tá transmitindo a imagem de que você é pobre, de que você não tem recurso nem pra você, como é que você quer me ajudar? Você tá entendendo? Então você tem que ter mínimo de clareza, de discernimento com relação ao conteúdo que você vai publicar e prestar muita atenção no que você replica. Eu acho que o mundo tá muito cheio de replicadores. E eu defendo a tese de que você tem que ser autêntico. E você tem que criar do seu jeito, você pode se inspirar. Eu tenho vários vídeos salvos aqui pra eu me inspirar, mas eu não fico copiando todo mundo. A essência é tua, você traz aquilo que é seu. Sim, isso é muito poderoso e as pessoas querem ficar imitando as outras pessoas. Não, por isso que eu criei as lives de 6h45, porque lá, Bianca, você precisa assistir minhas lives. Gente, eu me emociono, eu choro, porque eu sinto a presença do Espírito Santo na hora que eu tô ali. É muito poderoso. E você falou uma coisa muito legal no início, quando a gente começou aqui no vídeo, você não consegue fingir. Sim. Você é você. E é isso que conecta. É isso que é maravilhoso. Porque tem um monte de gente igual, aí por aí, replicando. Tem muito a ver com vulnerabilidade, né, Dani? Sim. E é isso que é mágico, é isso que conecta. Porque todos nós temos vulnerabilidade. Sim. Todos nós temos fraquezas, problemas, dificuldades. E você vir para a internet e você contar isso, meu, isso é ouro. Isso é único, Bianca. Isso é muito poderoso. Perfeito. Dani, a gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Passou super rápido, né? Pessoal, espero que vocês estejam gostando da nossa conversa. E já vou fazer um gancho. Se você quer acompanhar, se você quer mais conteúdos como esse aqui, você precisa fazer parte da comunidade de marketing digital. A gente vai colocar aqui o endereço, mas é sebrae.pr.com.br barra comunidade. Lá, a gente tem muitos outros conteúdos, outros convidados, outros parceiros do Sebrae compartilhando conteúdo relacionado a essa temática, marketing digital. Então, se você quer se posicionar, se você quer montar sua estratégia digital, se você quer começar a gravar vídeos, então faça parte da comunidade de marketing digital. E além de você consumir o conteúdo, se você quiser, você pode também ser um autor na nossa comunidade. Você pode compartilhar o seu próprio conteúdo. Então, não deixe de fazer parte. A gente vai ter vários podcasts aqui da comunidade de marketing digital. Então, quero convidar você pra acompanhar com a gente lá na nossa plataforma. E aí, Dani, pra gente fechar assim, vamos fazer um gancho dos vídeos com as vendas. Então, como que as pessoas podem vender através dos vídeos? Porque eu tenho certeza que os empreendedores, eles não vão querer produzir, né? Produzir vídeos, fazer vídeos, se isso não for trazer um retorno financeiro, né? Claro, tem toda a parte de relacionamento, mas o objetivo final, ele sempre vai ser trazer lucro. Então, como que a gente pode fazer um gancho? Ou como que a gente evidencia, né? Como que a gente pode contar pra essas pessoas que estão nos assistindo? O vídeo vai ajudar você a aumentar suas vendas. Maravilhoso. Claro, todos nós queremos vender. Eu quero vender, a Bianca quer vender, a gente precisa disso, né? Vivemos num mundo material. O dinheiro é bom, a gente precisa dele. Só que ele não pode ser o foco inicial, né? Primeiro, você tem que gerar valor nas pessoas. Então, assim, eu super recomendo uma live shop. Todo mundo pode fazer uma live shop no Instagram. Uma vez por semana você pode vender. Você pode vender nos stories todos os dias. Só que você tem que ser estratégico. Você tem que colocar uma intenção antes de gerar valor pra pessoa, porque as pessoas percebem as nossas intenções, né? Todo mundo sabe que a gente quer vender. Só que você também tem que demonstrar que você quer ajudar essa pessoa a sair do ponto A e ir até o ponto B. A venda é isso. E eu sempre falo que a venda é uma benção. Você tem a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas com o seu trabalho, com o seu negócio. Então, Bianca, entender qual é o problema que você resolve. Você que tá assistindo a gente agora, você é um empreendedor. Você sabe qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que a sua persona tem? Porque as pessoas, elas vão atrás de soluções. As pessoas, elas compram porque elas têm problemas. Então, você tem que fazer uma lista dos problemas que a sua persona tem, que o seu cliente tem e falar sobre isso nas redes sociais. A pessoa vai perceber que ela tem um problema, a maioria não sabe que tem, tá? Ela vai perceber que ela tem um problema e que você tem a solução. A pessoa vai começar a te seguir. Aí você vai e faz um convite e chama ela pra uma live shop. Nessa live shop, você não vai começar a live vendendo logo de cara, tá? Primeira coisa, conta uma história. O famoso storytelling. Isso é muito poderoso porque você vai prender a atenção da pessoa, você vai convidar a pessoa pra fazer parte da sua história, você vai falar desses problemas que ela tem, e você vai mostrar que você encontrou a solução. E a solução é o seu produto, é o seu serviço. Veja que é uma matemática tão simples, é um quebra-cabeça que você vai montando na mente das pessoas. E eu sempre falo que a venda é assim. Toda vez que você vai comprar alguma coisa, você conta uma historinha pra você mesmo. Pra poder comprar isso. Pra se convencer. É, de que precisa disso. Todo mundo faz isso. Então, você tem que contar histórias na internet. Você tem que contar histórias na internet pra que a pessoa chegue numa conclusão inevitável de que ela precisa de você. Olha que poderoso que é o que a história faz. Então, assim, Bianca, o nosso cérebro, ele não gosta de confusão. Tem muita gente que não consegue vender na internet porque ela não transmite uma mensagem muito clara do que ela vende. Qual é o benefício que ela entrega. Então, é muita confusão, é muita informação na internet hoje. E as pessoas se perdem, porque ela não conseguiu se conectar. Então, você tem que ter uma mensagem muito bem clara. Qual é o problema que você resolve. Qual é a solução que você entrega. E contar uma história pra que a pessoa chegue na conclusão de que ela precisa de você. O nosso cérebro, ele só precisa de sequências. Começo, meio e fim. Se você entrega isso nos seus vídeos, você vende de forma bem natural. E os clientes começam a correr atrás de você. Perfeito. Dani, muito obrigada. Foi incrível esse bate-papo. Essa é a nossa estreia no ConnectCast. Tô muito feliz que você tenha sido nossa primeira convidada. Agora, eu abro espaço pra você deixar uma mensagem final. Deixar teus contatos pra quem tá nos assistindo. Ai, obrigada, Bianca. Foi um prazer enorme. Tô muito feliz de estar aqui na estreia. Eu adoro ser a primeira nas coisas. Faz parte da minha personalidade. Bom, gente, vem me seguir no Instagram, arroba danieangel.com.br. Eu também tô assim no TikTok, no YouTube. Eu vou fazer uma semana gratuita, Jornada da Prosperidade. É um evento gratuito de 24 a 26 de outubro. Venha se inscrever. O link tá lá na minha bio. São três dias onde eu vou te ensinar o passo a passo, o mapa, pra você prosperar no digital, perder a vergonha de aparecer. Como produzir conteúdo que realmente vai tocar a alma das pessoas. Eu acredito, Bianca, que a gente precisa desenvolver as nossas habilidades. Trazer pra fora os nossos talentos. O mundo carece disso. De pessoas diferentes, de pessoas que têm algo a mais pra poder falar. Porque é todo mundo fazendo a mesma coisa. E eu quero te dizer, nossos clientes estão vazios. Dentro de várias pessoas existe um vazio. E é por isso que elas compram tanto. Então, se você entende qual é o vazio que o seu cliente tem, e você mostra pra ele que você tem a solução, a venda vai acontecer de forma natural. Então, aprenda a se posicionar na internet. Construa a sua presença digital através dos vídeos. Isso acontece muito rápido e de uma forma muito natural. Então, é isso. Vem me seguir no Instagram. Obrigada, tá? Imagina. Dani, a gente agradece a tua participação. Pessoal, o Sebrae tá à disposição de vocês. Você que é empreendedor, você que quer empreender, você que tem uma ideia de negócio, o Sebrae tá aqui pra te ajudar, pra te apoiar nessa jornada, nesse caminho. Estamos nos canais digitais. Temos o nosso 0800. Temos o WhatsApp. Procura a gente aí no Google. Vem fazer uma visita nos nossos escritórios. Nos nossos escritórios. A gente vai estar esperando você. Dani, obrigada. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima, galera.